Acho que vou te guardar num potinho Que é pra te ouvir cantar Todo dia pra mim Eu perco o chão quando cê olha assim Faz de mim teu endereço e vê se mora em mim Fica mais um pouco, não olha pro relógio Pede pra eu cuidar desse amor dengoso Deixa amanhecer que eu tô aqui pra te amar Deixa teus problemas, esquece tua agenda Faça de mim casa e pra te amorada Deixa eu me perder e me encontrar na tua estrada Cantar comigo esse lindo refrão Que eu te prometo de cantar Todos os dias o meu amor Acho que vou te guardar num potinho Acho que vou te guardar num potinho Que é pra te ouvir cantar Todo dia pra mim Eu perco o chão quando cê olha assim Faz de mim teu endereço e vê se mora em mim Fica mais um pouco, não olha pro relógio Pede pra eu cuidar desse amor dengoso Deixa amanhecer que eu tô aqui pra te amar Deixa teus problemas, esquece tua agenda Faça de mim casa e pra te amorada Deixa eu me perder e me encontrar na tua estrada Cantar comigo esse lindo refrão Que eu te prometo de cantar Todos os dias o meu amor Acho que vou te guardar num potinho Que eu te prometo de cantar